E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Muita gente me pergunta, Mari, como que eu começo a ler? Qual livro eu devo começar? Por onde eu começo a estipular uma rotina de leitura, ler todos os dias, ler bastante? Hoje eu separei cinco dicas pessoais, dicas que eu faço no meu dia a dia pra aumentar a minha leitura e também pra entender, me entender nesse mundo literário. Eu separei essas dicas e trouxe pra vocês aqui no vídeo de hoje. Eu espero que te ajude a criar um hábito de leitura e que te ajude também a ter vontade de ler. Então eu acho que essa é a parte mais importante. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação pra receber todas as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Quando você pensa em começar a ler, parece que automaticamente já vem coisas do tipo organização de leitura, metas de leitura, tantas páginas por dia, estipular um horário pra você ler e essas são coisas realmente importantes na hora de você ler. Mas eu acho que a dica principal, onde você tem que começar, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer começar a ler é ler o que você tem vontade. Como que funciona isso? Eu acho que é um exercício básico que você precisa fazer já de começo. Pensa num filme que você mais gosta, no seu filme preferido. Pensa no seu filme preferido. Aí você descobre qual é o gênero desse filme e vai procurar um livro do mesmo gênero pra você ler. Eu acho que uma das coisas que a gente não é ensinado sobre a leitura desde o começo é que ela pode sim ser divertida e que a gente pode sim ler o que a gente quer. Na escola, eu lembro muito bem de, desde que eu entrei, a gente sempre foi instigado a ler bastante. Eu sempre li desde pequena, tinha biblioteca da escola, então a gente sempre pegava os livros que a gente queria. Mas, quando a gente vai chegando num ensino fundamental, mais pro ensino médio, a gente começa a ter aquelas leituras obrigatórias. Que são leituras que a gente tem que ler pro vestibular, que a gente tem que ler pra uma prova. E nem sempre é o tipo de livro que a gente gosta. Ai, Mariana, mas a gente tem que aprender a ler qualquer tipo de livro, porque tem uma hora que a gente vai precisar ler aquele livro. Sim, mas isso te ajudou a estabelecer um hábito de leitura na sua vida? Se sim, parabéns, você conseguiu passar por isso. Mas se não, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, uma coisa que é importante você saber é que a leitura pode ser sim divertida, que você pode ler sim o que você quiser, o que você tiver vontade. Beleza, baseado no nosso exercício, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, eu amo os filmes de Harry Potter. Nossa, eu adoro, eu assisto todos e assim, em looping, eu gosto muito. Então eu vou lá e pesquiso qual é o gênero de Harry Potter. Ah, é fantasia. Quais são os livros de fantasia? E aí vai aparecer uma lista de livros de fantasia pra você. Você pode até colocar quais livros têm a mesma pegada de Harry Potter, quais livros são parecidos com Harry Potter. E vai aparecer vários tipos de livros pra você. Então é mais ou menos nessa pegada que você tem que fazer. Ou você pode, tipo, começar pelos livros da sua saga. Harry Potter, por exemplo, tem livros, que inclusive são muito diferentes dos filmes. E você pode começar por eles. Ou você pode simplesmente começar por, sei lá, as Crônicas de Narnia. Você pode começar por Percy Jackson. Você pode começar por Eragon. Sabe, cada um tem a sua característica de escrita, mas todos são de fantasia. Quem sabe até um Sombriossos, que também tem essa pegada de fantasia. Six of Crows, enfim. Tem várias opções pra você. Por exemplo, você gosta muito de filmes de suspense, de filmes de terror. Você adora esses filmes. Quem sabe você pode começar por algum livro do Charlie Donlea, que é um escritor super legal de suspense, que inclusive eu amo. Deixada para trás, inclusive. Que é um livro muito bom de suspense. Tem a ver com assassinatos, sequestros, essas coisas. Eles têm muitos gatilhos, mas se você gosta de filmes de suspense, você vai, talvez, gostar desses livros. Ou, por exemplo, você assistiu Bridgerton na Netflix esse ano. E você já sabe que Bridgerton é uma série baseada em livros, né? Ou se você não sabe, tá sabendo agora. Bridgerton, na verdade, é uma série de livros da Julia Kim. Então, quem sabe você pode ler esses livros antes das outras temporadas da série. Já que você gosta tanto desse romance de época, dessa coisa mais leve. Que é mais romance acima de tudo, né? Não tem muitas tramas mirabolantes. Ou, quem sabe, você pode ler outros livros de várias autoras que a gente tem. Mary Balog, Julia Kim, Tessa Dare, Lisa Kleipas. E pegar essas autoras e pesquisar esses livros de romance de época pra você ler. Eu gosto muito da série de livros Clube dos Sobreviventes, da Mary Balog. Que é de romance de época. Eles são super gostosos de ler. São intensos. Eles contam a história de um clube de sobreviventes. Eles sobreviveram às guerras napoleônicas. Então, cada um tem os seus traumas. Cada um procura o amor, sabe? Traumas físicos e também traumas psicológicos. Então, é bem legal. Geralmente, essas autoras de livros de época. Elas têm séries de livros. Que contam a história de vários romances. Várias pessoas. Às vezes, são famílias. Às vezes, são grupos de pessoas. Cada um conta a história sobre um casal. E esses livros, geralmente, tem de 250 a 300 páginas. E eles são super fluidos, assim. Super gostosos de ler. Principalmente pra você que gosta de um romance. Que quer uma coisa mais leve. Justamente, você gosta desse tipo de livro, né? Que é bem mais leve. Então, é assim. É você achar o seu gênero. E procurar um livro que seja sobre esse gênero. Ok. Então, já vamos começar o exercício agora. Deixa aqui nos comentários o seu filme preferido. E os livros que você achou que são relacionados a ele. Ou, deixa aqui nos comentários o seu livro preferido. E eu vou te sugerir algumas opções de livros que sejam desse mesmo gênero. Que talvez você possa gostar. Isso já engloba a nossa segunda dica. Que é... Procure pessoas reais falando sobre esse livro. Hoje, nesse mundo do YouTube, do TikTok, enfim. A gente tem muitas pessoas falando sobre livros. Talvez não seja o seu universo atualmente. Mas, existem muitos booktubers. Existem muitos booktokers. E muitos Instagrams falando sobre livros. Dando dicas, falando sobre a sua opinião pessoal. E sua experiência com aquele determinado livro. É o que eu faço aqui, inclusive. Tem vários vídeos sobre vários livros aqui no canal. É só você se inscrever, inclusive. E aproveitar. Mas, é muito importante você ver pessoas reais falando. Porque é muito superficial a gente ler uma sinopse. E simplesmente conhecer a história. A gente não sabe como é a escrita daquele livro. A gente não sabe quais sentimentos ele passa. A gente não sabe se a narrativa foi boa, foi superficial ou não. Então, ver pessoas falando sobre o livro é muito mais importante. Pra você entender, talvez, se você vai gostar ou não. Por exemplo, eu amo o livro A Saga Aragorn. Eu ainda não terminei, mas eu já vou pro último livro. E ele é uma fantasia. Que, inclusive, pode se assemelhar a Harry Potter, a Senhor dos Anéis. Eu gosto muito desse tipo de livro. Mas, ele não é um livro tão fácil de ler. Ele é mais denso. Ele é mais detalhista. Ele é mais descritivo. Pode ser que você goste desse tema fantasia. Mas, pode ser que você não esteja na vibe de ler algo mais descritivo. Às vezes, não é a sua vibe do momento. Você vai entendendo, ó. Baseado no que as pessoas vão falando nos vídeos. É importante também você ver mais de um vídeo. Porque as pessoas não têm opiniões iguais, obviamente. Então, pode ser que uma parte das pessoas não tenham gostado de Aragorn. E a outra parte tenha amado Aragorn. Então, é importante você ver esses dois pontos de vista. Até pra se colocar na parte que gosta ou na parte que não gosta. E se esse livro vai ser bom pra você. Isso quer dizer que, porque a maioria das pessoas gostam de Harry Potter, você também vai gostar? Óbvio que não. Isso quer dizer que, se todas as pessoas não gostam de Sombriossos, você também não vai gostar? Óbvio que não. A única maneira de você descobrir se você vai gostar de um livro ou não é lendo. Não vai ter outro jeito de você descobrir se você vai gostar desse livro ou não. É por isso que, muitas vezes, eu leio livros que eu vejo muita gente falando mal. E que eu acho que eu não vou gostar. Justamente pra ter a minha própria opinião e pra falar que eu não gostei. Porque opiniões mudam e é importante a gente saber disso. Isso já engloba a nossa terceira dica, que é respeite o seu tempo. Ai, mas isso eu já sei, eu já sei, eu já sei. Mas é uma coisa muito importante de falar. Porque, às vezes, as pessoas acham que elas se tornam fracassadas se elas não terminarem um livro. Se elas abandonarem um livro. E não é muito bem assim que funciona, sabe? A leitura tem que ser uma coisa prazerosa. Pra você tem que ser uma coisa que você sente e fala. Nossa, agora eu vou ler meu livro. Nossa, agora eu vou entrar nesse universo. Vai ser um momento que eu vou separar pra mim. Vai ser gostoso. Então tem que ser uma coisa boa pra você. Se você começou um livro e ele não tá sendo o que você esperava. Não leia. Pare, procure outro. Ou simplesmente dê o seu tempo. Se você terminou um livro que você amou. Mas você não tá disposta a começar outro livro agora. Se você não tá nessa vibe de entrar em outro universo. Então leia. Dê o seu tempo. Espera você digerir a história. Muitas histórias, inclusive, a gente precisa de um tempo pra digerir. Se você começou um livro, tá gostando desse livro. Só que você lê devagar. Ou você tem pouco tempo pra leitura. Mas você tá gostando do livro. Você gosta dele. Fala com calma, gente. Você não precisa ler 5 livros. 10 livros, 20 livros por mês. Você não precisa ler 100 livros no ano. Você só precisa ler. Sabe? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Não é uma corrida. Você não precisa ler mais do que as outras pessoas. Você pode até estipular metas pra você. Mas somente por você. E não pra competir com as outras pessoas. Pra falar, eu li 100 livros no ano. E você leu quantos? E aí a pessoa vai falar, eu li 10. Ah, que ótimo. Você leu 10. Eu li 100. Não é sobre isso, sabe, gente? É sobre a gente falar sobre os universos que a gente gosta. A gente ter pessoas pra compartilhar isso. E a gente, sabe, dar indicações. Ter esse momento de leitura que é tão importante. Que nos ajuda de diversas formas na vida. E aí que entra a nossa quarta dica. Que é a dica de programação. Eu uso muito isso. Porque eu sou uma pessoa muito organizada nessas coisas da vida. Arrumar quarto, essas coisas, não sou. Mas na coisa da vida eu sou bem organizada. Eu tenho duas dicas em relação a essa coisa de organização. Porque muitas vezes, uma pode não funcionar e a outra funciona, entendeu? Dá pra entender? Por exemplo, pra mim. O que funciona muito comigo são as metas de leitura. Geralmente é você estipular. Ah, eu vou ler 30 páginas por dia. No mínimo, sabe? Eu vou ler todos os dias 30 páginas por dia. E por aí vai. Ou vou ler tantos livros no mês. Você vai estipulando metas. E eu uso um aplicativo pra isso, inclusive. Que eu vou falar já na dica 5. Na última dica. Mas esse de estipular metas geralmente funciona pra muita gente. Mas pra outras pessoas não funciona. Essa coisa de meta, de cobrança, não funciona. Então, quem sabe, seja legal você estipular um tempo do seu dia pra ler. Por exemplo. Ah, eu vou separar 20 minutos do meu dia pra ler meu livro. Vou separar 30 minutos, 40 minutos pra eu ler o meu livro. E dessa forma funciona. Você vai lendo um pouco a cada dia. É por isso, inclusive, que existem os sprints de leitura. Que são momentos de concentração máxima. Eles acontecem aqui e na roxinha também. Lá na roxinha mais, tá? Aqui não tem tanto mais desses sprints no YouTube. Mas eles funcionam dessa maneira. 40 minutos especialmente pra você se concentrar naquilo. Então, 40 minutos pra você ler o seu livro. E aí existem vários... É, tipo assim, 3 vezes de 40 minutos. Enfim, é dessa forma que acontece. E pra muita gente funciona. Pra mim, por exemplo, isso não funciona. Porque, geralmente, eu não separo um dia, uma hora do meu dia pra ler. Eu tenho... Em cada momento que aparece, eu tô lendo. Então... E também eu não gosto de ler quando eu tenho outra coisa na cabeça, sabe? Quando eu fico preocupada com outra coisa. Então, esse tipo de organização não funciona pra mim. A meta funciona mais. Mas aí eu tô falando dos dois. Porque pra você, pode ser que um funcione mais do que o outro. Conheço muita gente que lê por conta de horário. E isso funciona melhor. Então, aí, por aí vai. É dicas pessoais mesmo. E a última dica é sobre o meu aplicativo de leitura. Que isso poderia ser uma publi? Poderia. Mas não é. Scooby, vamos fazer uma amizade sincera. Eu uso o Scooby. Tem vários outros aplicativos. Tem o Goodreads, tem o Stunt, se eu não me engano. Mas eu uso o Scooby porque foi o que eu melhor me adaptei. Nesse aplicativo, você consegue fazer diversas coisas. Que é basicamente, assim, um aplicativo pra quem lê. Enfim, a tela é dessa forma. E aí, aqui dá pra você ver direitinho. Todos os livros que você anotou. Os livros que você já leu. Os livros que você tá lendo. Os livros que você quer ler. Os livros que você está relendo. E os livros que você abandonou. Além disso, dá pra ver os seus favoritos. Os livros que você troca. Porque, inclusive, o Scooby dá pra fazer troca de livros, né? Aí tem... Você pode anotar os livros que você tem. Os livros que você quer ganhar. Tem a nossa meta de leitura 2021. Que geralmente tem todo ano. Que é assim, você... Desde o começo do ano, você pode colocar nessa meta de leitura 2021. Todos os livros que você quer ler no ano. E aí, ele já estipula pra você quantos você leu. De todos aqueles que você marcou. Todas as páginas... Quantas páginas você leu. De todos aqueles livros que estão marcados na sua meta de leitura. Tem a porcentagem lá. E ele também te dá uma... Ele meio que calcula ali. Quantas páginas por dia você tem que ler. Pra conseguir alcançar a sua meta no final do ano. Então, por exemplo. A velocidade ideal pra mim. Seriam 38 páginas por dia. Pra eu ler 38 páginas por dia. Que até o final do ano eu vou conseguir completar a minha meta. Tem os meus livros avaliados também. Que a gente pode dar nota pra esses livros. Os meus livros que eu fiz resenha. Tem e-book, audiobook também. Tem os outros anos que eu fiz. Então, assim. Ele é bem completo. E também tem... Quantas páginas você leu ao todo. Tipo, todos os livros que você já leu. Por exemplo. Eu li 51.356 páginas. De todos os livros. Eu nem sei se eu tenho todos os livros marcados aqui. No ano passado o Scooby criou o Desafio do Scooby. Que era diferente do desse ano. Mas esse ano eu achei ainda mais legal. Que eles também fizeram esse desafio. Eles começaram no... Eles fizeram no comecinho do ano. São dois desafios. O primeiro é... Leia mais. E aí você coloca em qual desafio você quer participar. Que são... Ler 3 livros. Ler 6 livros. Ler 12 livros. Ler 24 livros. E ler 50 livros. E aí cada um tem a sua especificação. Tipo, coruja especialista. Coruja influencer. Porque a coruja é o símbolo do Scooby, né? E aí, pra você completar esse desafio. É só você ler o livro. Colocar a data que você terminou. Fazer uma resenha. Que pode ser... Acho que sem... Sem palavras. Sem letras. Sem caracteres. Não sei. É pouquinho de letra. Não precisa ser uma resenha muito grande. E você tem que dar nota pra esse livro. E aí você já tá participando. Esse livro já contabiliza no seu desafio. E outra coisa bem legal. Que vem me ajudando bastante. Que é em relação a essa coisa de metas. Tem esse dia seguidos. Tem esse desafio dia seguidos. Que é assim. Por exemplo. Aqui eu tô mostrando na tela pra vocês. Os meus dias. Que quer dizer. A última vez que eu li muitos dias seguidos. Foi 3 dias seguidos. Meu recorde foi de 42 dias seguidos. Que eu li todos os dias 42 dias seguidos. E eu li 173 dias no ano. De 365. Como é que funciona isso? Ah, eu tô lendo. Por exemplo, agora. Eu tô lendo o Sky Hunter. Né? Da Mary Lou. Que vai ter vídeo, inclusive. E aí eu venho aqui. Aqui no... No negócio aqui. E eu consigo anotar um histórico de leitura. Por exemplo. Eu li 40 páginas. Aí eu venho aqui. Anoto que eu li 40 páginas. Pode ser pelo Kindle também, tá? Daí você anota a sua porcentagem. E eu posso falar alguma coisa. Tipo. Nossa, eu tô amando. Nossa, muito chato. Nossa, eu não tô entendendo nada. Você pode comentar durante o seu histórico. E aí eu li 40 páginas. Ele anota aqui que eu li 40 páginas. Por exemplo. Vou marcar aqui. Li 40 páginas. Tô mostrando aí pra vocês. Salvar. Aí ele já mostra que eu li 11% do livro. E conforme eu vou fazendo esse histórico. Por exemplo. Eu marquei que eu li 40 páginas. Aí lá naquele desafio. Vai mostrar que eu li hoje. Tá vendo que já tem uma bolinha azul aqui pra vocês? Eu li hoje. Então isso já tá marcado. Isso te ajuda a ler diariamente. Pelo menos um pouquinho. Entendeu? E você marca. Eu gosto disso porque eu gosto de dar check. Eu gosto dessa coisa de aplicativo. E é isso. Ele também tem uma TBR. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. É aqui. É o TBR. Que é tipo um potinho. Como se você colocasse todos os nomes dos livros que você colocou na sua meta de leitura. E aí você sorteia. E ele sorteia o próximo livro que você vai ler. E é super legal porque serve justamente pra aquelas pessoas que não sabem o que ler. Qual é a próxima coisa que vai ler. Então já tem ele certinho aqui. Ele te dá quantas páginas. Quanto tempo você vai demorar pra ler esse livro e tudo mais. E é super legal. E é isso gente. Isso que me ajuda a ler. Isso que vem me ajudando inclusive. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Porque essa é a ideia. A começar a ler é descobrir esse universo literário que é tão gostoso. É tão legal. Tão divertido. Depois que você entra uma vez é difícil de sair. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Com as pessoas que precisam começar a ler. Que querem começar a ler. Eu espero ajudar. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.